Música Fala galerinha, hoje eu vou estar dando uma dica para vocês aqui de como instalar essa corrediça telescópica Você vê que ela vem unida, ela vem grudada, e quando você vai instalar, você precisa soltar ela primeiro Ela tem uma travinha aqui, você levanta essa travinha e puxa Olha a travinha como é que é aqui, tá vendo? Vou colocar ela de volta, travou Você aperta e puxa, aí ela solta Essa parte fina aqui é a que vai na lateral da gaveta E essa parte aqui é a que vai na lateral da cômoda, ou do criado mudo Ou então na penteadeira, que é o que eu estou montando agora Mas dá uma olhadinha no quadradinho aí, que eu estou passando aqui Que você vê essa parte onde é E dá uma olhadinha nesse quadrado aqui também Aí você vê essa parte aqui, onde é Beleza? E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti